Olá gente, o vlog vai começar assim, diretamente da janela do meu quarto, sem o foco, deixa eu focar. Então minha gente, já são 5h30 e eu vou começar um vlog agora, hoje é 19 de agosto, então vocês querem saber como é o meu dia, então vem comigo. Será que dá pra me ver? Eu tava aqui no Snapchat, pelo celular da minha mãe que o meu quebrou, avisando ao povo que eu ia fazer vlog, essas coisas. Como eu disse, já são 5h30, 5h39 e hoje eu vou gravar, hoje é 19 de agosto, eu tô falando abaixo porque todo mundo aqui tá dormindo. Hoje é 19 de agosto, então até daqui a pouco. Então minha gente, até que eu vim sair da cama, agora eu vou ver se eu tomo banho nesse frio e até daqui a pouco. Gente, eu tava aqui pensando, acho que eu não vou pro colégio hoje não, sério, sei lá. Eu não dormi essa noite, tô cansado e eu não queria tanto ficar em casa porque hoje eu vou ter curso e hoje é meu aniversário. Então, acho que eu vou ficar em casa. Vou ver se eu durmo um pouco. Ai, não sei, eu vou ver, vou ver se eu vou ficar em casa. Começou a chover agora. Eu vou ver se eu fico em casa, então qualquer coisa eu ligo a câmera. Gente, eu não fui pro colégio, eu voltei a dormir no sofá. E olha só o que eu ganhei. Ganhei 3 presentes da minha mãe e do meu padrasto. Eu tava dormindo aqui no sofá quando eu vim. Ai, eles pararam, bem, pra você. Eu agora vou tomar café e volto já. Gente, eu acabei de tomar café. Tô mais esperto agora, né? Não tô... Ai, meu Deus. Então... Gente, eu acabei de chegar do supermercado. Aqui são alguns presentes que eu já ganhei, né? Como vocês podem ver, livro. Que eu ganhei 3, né? Fui comprar algumas coisas pra decoração. A festa ia ficar pra hoje, mas só que eu decidi não, pra amanhã. Porque eu ainda não fiz nada. Então ia ser na corrida. Então amanhã eu vou fazer uma festinha, chamar as colegas. Então é isso. Daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. Gente, como vocês puderam ver, eu fui no supermercado, né? Comprar algumas coisas. E agora eu vou tomar banho. Porque eu tenho curso. Eu não ia pro curso. Eu não fui pro colégio nem pro curso. Quer dizer, eu não fui... Eita! Eu não fui pra escola. E não ia pro curso. Mas agora eu decidi não. Eu vou pro curso. Né? Porque tem uma coisa pra apresentar lá. Mas eu acho que eu não vou apresentar. Eu vou pro curso. E assim, gente. Minha manhã é muito, muito corrida. Quando eu vou pra escola e curso. É muito corrida. Se eu fosse pra escola, eu não ia gravar quase nada do meu... Da minha manhã. Né? Porque é muito corrido. Eu vou pra escola. Eu saio da escola 12h20. Às vezes 12h30. E o curso é 1h30. Longe da minha casa. Então assim, é muita correria. Eu agora vou tomar banho. Pra ir pro curso. Não vou levar a câmera. Porque minha mãe não deixa. Se eu tivesse com o meu celular. Eu levava o celular pra gravar lá. E... Minha mãe tava pegando. Então se eu ia fazer minha festinha hoje. Ou amanhã. Ou sexta. Eu prefiro deixar pra amanhã. Né? Porque eu sou muito agoniado. Então eu vou deixar pra amanhã. Eu vou tá gravando tudo pra vocês. Vou falar com minhas colegas. Minhas coleguinhas. Então eu vou tomar banho. Como vocês puderam ver. Eu não gravei muito. Porque minha mãe é muito corrida. E eu esqueço de pegar a câmera. Se fosse com o celular. Sempre eu digo. Se fosse com o celular. Seria melhor. Seria ótimo. Porque eu botava o celular no bolso. Quando tivesse alguma coisa pra gravar. Eu tirava do bolso e gravava. Mas como é com a câmera. Então. Então. Eu vou tomar banho. O povo já tá botando. Né? É... Comentários no Facebook. De parabéns. Né? Eu recebi um parabéns. Né? De uma blogueira. Sergipana. Do Vem Tem Dica. Da Ana Paula Aquino. Então. Até daqui a pouco. Tchau. Pronto gente. Já tô pronto pra ir pro curso. De um e meia. Até cinco horas. Quer dizer. Era até cinco e meia. Mas agora tá tendo negócio lá. Aí. Quem não faltou muito. Pode sair cinco horas. Então. Eu já tô pronto aqui. Com a farda. Né? Lógico. Com essa farda bonita. Verde. Não. Toda. Então. Eu não vou querer almoçar. Mas eu acho que minha mãe vai querer que eu almoce. Então. Tô pronto. Então. Até de noite. Porque eu só vou chegar a noite. Então. Até de noite. Tchau. Gente. Eu vou na padaria. E... Parece que hoje eu vou fazer o bolo. Porque minha festinha vai ser amanhã. Quinta-feira. Que eu vou estar em casa. Então. Quando chegar da padaria. Eu ligo a câmera. Eu nem limpo o espelho pra gravar. Cheio de paixão de dente. Então. Até daqui a pouco. Tchau. Gente. Vocês não sabem o que aconteceu. Assim que eu cheguei do curso. Eu peguei no sono. Eu cheguei. Fui na padaria. Quando eu voltei. Minha mãe pediu pra eu botar a água do café no fogo. Quando eu sento no sofá. Que eu deito. Tava passando jornal. Menino. Me deu um sono. Me deu um sono. Que eu. Só acordei. No outro dia. Só põe pro colégio. Hoje. Meu Deus. Eu dormi tanto. Dormi tanto. Então. Minha gente. Como hoje. Já é. 20. Né. Porque a minha noite. Né. De 19 de agosto. Eu dormi. 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 O vlog tá acabando por aqui. Foi um pequeno vlog. Né. Gente. Desse meu dia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês. Não gostaram do vídeo. Que pena. Né. Mas se você gostou. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Favorite. Então. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Como eu disse. A minha festa. Vai ser na sexta-feira. Eu tô programando assim. Uma festa entre amigos. Assim. Não vai ser nada. Oh. Tão grande. Só pra não passar em branco. Né. Esse dia. Porque no meu dia. Como vocês puderam ver. Eu fui pro curso. Eu só não fui pro colégio. Porque eu não quis. Né. Então. Até. O próximo vídeo. Relacionado também a festa. Tchau.